Oi gente, hoje vim trazer pra vocês um passo a passo muito fofinho e que tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí entre as suas clientes nesse final de ano, porque é uma ótima lembrancinha. Essa mini bolsinha aqui, ela tem preguinhas na lateral e o acabamento aqui com botão, mas eu queria mostrar pra vocês que mesmo numa peça simples a gente pode ter cuidado com os acabamentos e fazer uma peça linda que com certeza vai encantar quem receber esse presente. Espero que vocês gostem desse passo a passo e o vídeo de hoje é feito em parceria com a ADB Acessórios pra Patchwork e a gente tem cupom de desconto lá. E esses últimos dias agora, né, da próxima semana, vão ser os últimos dias da promoção de Black Friday deles, então tem bastante coisa em promoção, sugiro que vocês corram lá dar uma olhadinha. Agora bora pro nosso passo a passo. Ah gente, o molde dessa peça tá disponível aqui na descrição do vídeo de forma gratuita. Bom, pessoal, o arquivo do nosso molde tem três partes, essa daqui é a parte do corpinho, essa daqui é da aba da nossa peça, e eu também coloquei esse retângulo aqui pra guiar, gente, pra cortar essa alcinha aqui, ó. Então, a alcinha, depois que eu cortei uma vez o tecido, eu dobrei ela como se fosse um viés, eu vou colocar pendurado aqui uma argola depois pra poder carregar a minha bolsinha, mas essa parte é opcional, se você não quiser colocar na sua peça, também não precisa. Aqui, a parte da aba, eu gosto de colocar o tecido virado direito com direito, esse aqui de baixo tá estruturado na manta, e aí eu risco o meu molde aqui em cima, porque eu gosto de passar a costura em cima do risco. Mas se você quiser cortar direto no formato, pode cortar também, mas ela vai dar uma reduzida no tamanho se você for costurar com a margem dentro do molde aqui. E a parte do corpinho da minha peça, eu vou cortar duas vezes no tecido principal, ele também tá estruturado com a manta, e duas vezes no meu tecido de foco. Bom, eu vou começar a minha peça fechando essa minha alça, então eu gosto de passar uma costura fechando e outra aqui do ladinho pra dar um pêssego ponto, e eu vou costurar a minha aba. E a aba, eu gosto de usar o ponto da minha máquina um pouquinho menor, porque aí, na hora que eu vou fazer essa curva aqui, ele fica mais bonitinho no resultado final. Então, eu vou passar a costura, como eu comentei antes, exatamente em cima do meu risco. Essa parte reta aqui de cima, a gente deixa aberta pra poder desvirar a nossa peça. Depois de passar a costura, a gente vai cortar todo o excesso aqui de tecido e de manta, e aí vai desvirar a abinha. E aí Prontinho, gente, ó, desvirei a minha peça. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha nela, e eu vou passar um pêssego ponto aqui no contorno, mas eu vou trocar o meu calcador por esse daqui, que tem a guia aqui do ladinho, porque daí ele me ajuda a manter a mesma distância ali no meu pêssego ponto todo. Bom, gente, eu finalizei aqui a minha aba, e eu dobrei aquela minha alcinha e coloquei aqui a argola e fixei ela no centro da aba. Foi só o que eu fiz aqui, eu acabei não mostrando. Agora, eu vou pegar aqui a parte que vai ser as costas da minha peça. Aqui as duas são iguais, então, não faz muita diferença. Marquei o centro, e eu vou colocar a minha abinha virada aqui, ó, direito com direito, com essa parte principal. Eu vou passar uma costura fixando aqui a minha aba na minha parte principal. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou fechar essas caixinhas de leite que tem aqui embaixo. E pra fazer isso, ó, a gente vai dobrar e passar a costura reta aqui. É só encontrar essas duas pontinhas, porque a gente quer criar um volume na nossa peça. Então, eu vou fazer isso nessas duas partes aqui da frente e nas duas partes das costas. E eu vou repetir esse mesmo processo aqui no meu tecido de forro também. Agora, a gente vai fechar a parte externa aqui da nossa peça. Eu juntei direito com direito aqui dentro, ó. A parte reta a gente não vai costurar, ela vai ficar aberta. A gente vai costurar só essa parte arredondada. E aqui nesse pedacinho, onde tem as preguinhas, a gente vai colocar o excesso de costura de uma virada pra um lado e o da outra virada pro outro lado. E aí, a gente encontra as duas aqui no meio. Isso vai ajudar o nosso acabamento a ficar mais bonitinho pelo lado de fora. E agora, eu vou fechar aqui no contorno da minha peça. Eu vou repetir depois a mesma coisa aqui com o meu tecido de forro. A diferença é que no forro eu vou deixar uma abertura pra poder desvirar a minha peça. E agora, eu vou deixar o meu tecido de forro. Ó, gente, desvirei aqui a minha parte principal. E por isso que é importante a gente encontrar aquelas duas costuras e jogar uma pra cada lado, como eu comentei com vocês. Porque aí, a gente consegue um resultado melhor aqui, ó, na parte externa. Ele vai encontrar bem direitinho. Agora, eu virei aqui a parte externa da minha peça e eu vou vestir ela dentro da parte do forro. Então, a gente coloca uma dentro da outra aqui, virado direito com direito também. Eu vou alinhar pela lateral aqui das costuras. E eu vou unir essas duas partes do topo. Então, a gente vai costurar aqui de forma circular. E depois, eu desviro a minha peça aqui pela aberturinha do forro que eu deixei. E depois, eu vou colocar aqui. E depois, eu vou colocar aqui de forma circular. Para finalizar minha peça, vou colocar aqui um botãozinho de tic tac, eu tô utilizando aqui o kit 3 em 1 de alicate lá da ADB, esse daqui ele aplica o botão de plástico, ele aplica o que vem no kit e o botão Ritas normal também, e o botãozinho de metal e ilhós, então é um kit bem bacana. Eu escolhi esse botãozinho aqui que é em formato de coração, que veio no kit, e aí eu vou posicionar ele aqui na minha peça, eu já tinha marcado e furado antes. Bom, gente, a nossa peça finalizada ficou assim, desse jeito, coloquei o botãozinho ali como eu mostrei para vocês, e eu também fiz um charminho aqui, ó, e aproveitei a corrente dessa argola que eu tinha usado na minha peça e pendurei a minha etiqueta, e aí já ficou um mimo aqui em cima da minha peça. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, e esqueci de comentar antes, mas a gente também tem promoção de Black Friday lá no meu site, com aqueles projetos que são pagos, então todas as aulas estão com desconto, é só usar o cupom que vai aparecer aqui na tela para vocês, e o link também vai estar na descrição do vídeo. Tchau, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.